A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O que vai funcionar o atendimento da Brigada Militar a partir de hoje? A partir de hoje, a partir das 19 horas, vai ser disponibilizar para a população dois números de celular, que vai ser um meio de facilitar a comunicação entre o cidadão e a guarnição de serviços que vai estar na rua. Nós temos o tradicional 190, ele vai continuar em uso, só que a gente quer tirar um pouco essa ligação que o pessoal faz diretamente com a Brigada pelo 190 para começar a usar esses telefones. No momento que o cidadão ligar para esses números de celular, ele vai estar falando diretamente com o policial que vai estar na viatura. De repente, ele vai estar necessitando um atendimento urgente e a viatura vai estar passando bem próximo do local que ele vai necessitar e já vai estar em contato direto com esses brigadianos aí e podendo passar informações mais precisas. Então, a gente vai canalizar o contato do cidadão com a guarnição na rua, não precisando fazer aquele intermédio pelo telefonista lá do 190. Quais são os novos números? São dois chips, um da Oi e um da Vivo. O da Vivo é o 9872-9795 e o da Oi é 8534-8075. Então, aquele que tem crédito para ligar para a Vivo, liga para o número da Vivo e aquele que tem crédito para ligar para o número da Oi, pode fazer a ligação para o número da Oi. Então, é interessante que as pessoas gravem nos seus celulares esses números. Não é só para atendimento de ocorrência, também pode ser para denúncias, entendeu? A pessoa não precisa se identificar. Também para informações, para alguma coisa que esteja acontecendo na cidade, que é de interesse da Brigada Militar, pode fazer uso ligando para esses números aí. A princípio, nós vamos iniciar só por telefone, só por voz e por SMS. Mais para frente, eu digo mais para frente menos, vamos tentar adotar o WhatsApp, o sistema WhatsApp, o Facebook, mas por enquanto, vamos começar só pela voz, só por telefone mesmo e por SMS. Quem quiser mandar um SMS sobre alguma informação, algum veículo suspeito, alguma pessoa suspeita que não queira ligar, queira ser discreta, não se mostrar, pode também mandar um SMS aí, que a viatura vai averiguar dentro da possibilidade. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.